A Poliana Rocha Maravilhosa resolveu mudar um pouquinho e ela começou pelas sobrancelhas e também pelos lábios. Ela fez um procedimento super maravilhoso para deixar os lábios com mais cor, né? Mais rosadinhos. Vamos conferir agora? Gente, eu tô aqui na Lovena, inclusive já tô deitada aqui, e hoje eu vou fazer dois procedimentos. Mas o primeiro que eu vou fazer é o Brawl Lomination. Gente, é onde os fiozinhos da sobrancelha, ó, eles ficam bem estilizados. Ó, tá vendo? Ele tá bem certinho assim, mas eles ficam mais estilizados. Tô usando muito, ó. Eu sempre tive vontade de fazer, então eu escolhi o lugar com profissionais maravilhosos, capacitados, que vai ficar com o resultado perfeito. Eu vou mostrar pra vocês. Mostrei o antes e já já vou mostrar o depois. Gente, e eu vou fazer também esse Revital Kiss, que na verdade é uma coloração de levinha pra boca, porque minha boca é muito pálida. Então vai dar uma corzinha, sabe? Na hora que você acorda, a gente acordar com a boca um pouquinho rosinha. Então vai ficar lindo. Então olha a minha boca antes. Ela já passou aqui um... Um balmezinho. Um balmezinho, é. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a boca depois. Gente, eu vim mostrar pra vocês o resultado. Primeiro foi da sobrancelha, olha aqui. Olha que lindo que fica. Tá vendo? Fica bem moderno. Tá usando muito. Olha o efeito. Olha, eles fazem com um capricho, com uma dedicação. Vocês têm que vir aqui na Lovena pra conhecer. E olha o lábio. Olha isso, gente. Agora eu não vou ficar precisando passar batom, já que... Olha. E hoje tá um pouquinho inchado, porque realmente fica inchado, mas amanhã já vai tá desinchado, só com essa cor de saúde. Então, ó. Eu amei. Fica aqui uma indicação de um lugar maravilhoso, com profissionais super qualificados e um atendimento, assim, exclusivo. Poliana também está reformando o quartinho das Marias lá na Fazenda Talismã. E dá ação olhada no spoiler que ela deu da parede do quartinho, gente. Super bonitinho, com os nomes das netinhas. Nessa sexta-feira, a Virgínia Vonseca tem uma campanha publicitária muito legal. E ela já está se preparando, gente. Vamos conferir? E foi bom o quanto durou esse tempo aqui em casa. Deu pra ver Maria Lise, brincar com Maria Lise, deu pra ver Maria Flor, ficar com Maria Flor. Agora partiu trabalhar. Bora. Bora, bora, bora. E já estamos por cá maquiando, né, Pri? O Vini está aqui gravando. Nicolas. Gente, o Nicolas está no corpo que, meu Deus do céu. Não, gente, para com isso. Nossa Senhora.